Pai, quero dizer, louvando César, e agradecer essa riqueza, com meu, cantar, 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 Oh Pai, oh Pai, quero dizer, louvando César, e botou nosso nome na boca do sal, embalado, se nasceu todinho, que o sapo morreu primeiro, tem que respeitar que isso aqui é TJ, e agradecer essa riqueza, com meu, cantar, Boa noite, TJ, com muita fé, nós estamos prontos para fazer um espetáculo na nossa vida, parabéns TJ, pelos céus, hoje é nossa mente adoração, Obrigado a todos vocês, vamos embora Janaína Cantu, vambora, 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 vambora Janaína Cantu, vambora, 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 vamb Ontem a Bahia, o axé, já viu mudar E Jaraí, o agrador, o agarro aparejou As homens ao que eu conheço O bolet, solta, solta Um, dois, um, dois, três Tô, cê, da jovem É uma liberdade, equipe, o amor O amor, o amor Vamos, vamos, vamos Começou, começou Bordoiá, Bordoiá E na Bahia, o axé já viu mudar E o seu lê dragão É uma liberdade, amor As homens ao que eu conheço Bordoiá, Bordoiá E na Bahia o assédio de um lugar E o Jaraíma cantou, meu olhar parejou As mães abriu do céu e a sapato Trabalhou pra ver, só ia me ver Eu soube de lado, e com a garrafa do dia Tira o traficê da lei, da minha avião E ele é vazio, só ia me ver E ele é vazio, só ia me ver Só uma voz de novo, vamos lá E na Bahia, a vida, a vida E ele é vazio, e ele é vazio E ele é vazio, só ia me ver E na Bahia, a vida, a vida E ele é vazio, só ia me ver E at Prince RoyaleRA E ele é vazio, só ia me ver E a vida, a vida, a vida, a vida E a вами, Jesus God, I lo comenta E a tua Joana, eu invisto E até que não busca O Kurove do céu e a sapato E aquella briga Único em beira, da perrepresa Reflete o seu corpo e como a sua goiá Oh goiá, oh goiá Pela Bahia, o agente no meu lugar Chegarela, canto, peronha, amarechou A jovem só tem revoixar Oh goiá, oh goiá Oh goiá, oh goiá Pela Bahia, o agente no meu lugar O agente no meu lugar Oh goiá, oh goiá Hoje eu moro, de passes Pacifica Oh goiá, oh goiá Oh goiá, oh goiá Espraima, 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 oh goiá Amém. 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 Amém.